Chófens do meu coração, esse vídeo é pra vocês, é reflexão, inclusive, da tia Dimitra do fundo do coração. É lógico que essa reflexão, ela veio de leituras que fiz do discurso de Lene pra juventude. Então, olha só, a internet, ela é um fenômeno maravilhoso da humanidade. Mas alguns comportamentos precisam ser refletidos. Principalmente os comportamentos que envolvem a militância socialista. A liberal a gente não tá preocupado, né? Vamos preocupar com os liberais. Por que que eu tô dizendo isso? Os debates na internet, eles tendem a ser acalorados, mas facilmente pegam uma estrada de se fazer debate sem acúmulo, acúmulo teórico, práticas sobre aquilo que está sendo discutido em questão. E isso é preocupante. Volta e meia, vamos nos deparar com cosplays de bolcheviques na internet, ou como jovens, inclusive, estão mais preocupados em performar uma identidade comunista sem, de fato, estar engajado em algo. E aí fica aquela questão, né? Façam trabalho de base. Façam trabalho coletivo. E Lene está falando a mesma coisa que eu vou trazer pra vocês do livro. Essa reflexão me veio de um tweet de uma camarada sobre a necessidade e a pressão que a juventude tem de ter que performar uma persona política sem ter base ou acúmulo. E isso é algo que parece que está para além dos comunas, é algo mais geracional, eu diria. Mas, como diz o jovem Che Guevara, das organizações Che Guevara... Seus problemas se acabaram! O vídeo de hoje é uma reflexão sobre as tarefas revolucionárias da juventude. Se você chegou até aqui, aproveite, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, por favor, ajude nós a batermos nesse algoritmo. Compartilhe com seus camaradas e me siga em todas as redes que é de Mitra Vucana. O nosso projeto, ele pode ser apoiado também pelo apoia.se barra horaqueer. É com esse dinheirinho que a gente paga os custos pra manter o canal, o nosso podcast, que é chamado de Hora Queer. Infelizmente, gente, eu ainda preciso financiar as atividades do nosso projeto, mas eu espero que um dia, em breve, a gente possa sair disso. Então, roda a vinheta, que vamos ao vídeo de hoje. Doutora Draghi! Pessoal, olha só. A gente vive num momento de profunda crise do capitalismo, processo, inclusive, que já vinha ocorrendo, mas que foi acelerado pela pandemia de coronavírus. Nisso, figuras reacionárias, representantes do neofascismo, como Bolsonaro, inclusive, aparecem. Mas a gente precisa frisar que se Bolsonaro cair, esse aspecto fascista não vai cair. É como o capitalismo se organiza frente à sua crise, que, inclusive, é uma crise de hegemonia. Bolsonaro, infelizmente, é só mais uma peça do grande jogo que a gente vive. É nesses tempos também que jovens veem esperanças no futuro que é libertador dessa estrutura opressora. E é nessa hora que a juventude está aberta ao comunismo. Como dizia a nossa querida Clara Zetkin, é o momento de apresentar aos jovens o comunismo como uma visão de mundo superior ao que temos e conquistar, inclusive, a simpatia deles. A referência que eu trago hoje pra vocês é um livrinho chamado As Tarefas Revolucionárias da Juventude, do nosso querido Lenin. E, bem, vocês devem ter visto no vídeo sobre o Escola Sem Partido e o Marxismo Cultural que não existe decálogo de Lenin pra corromper a juventude, certo? Mas existe esse livrinho que é fruto de um discurso que ele faz em um congresso das juventudes comunistas, e ele fez isso no dia 2 de outubro de 1920. A gente tem que lembrar que ali eram os primeiros anos da pós-revolução, e que ainda era possível uma contra-revolução da burguesia e das classes dominantes. E, além de tudo, o país estava naquela fase de reconstrução não só de suas bases econômicas, mas também de suas bases políticas e sociais. Daqui uns dias eu vou gravar um vídeo sobre consciência, o que é a consciência numa perspectiva marxista. Mas é interessante ver o que Lenin já falava, porque ele não tinha acesso, por exemplo, ao livro A Ideologia Alemã, em que Marx e Engels falam sobre isso especificamente, mas teve acesso a outras obras. Aqui no canal, inclusive, a gente tem dois vídeos sobre a ideologia alemã pra vocês. Eu vou deixar um aqui primeiro no card e também o segundo aqui no card em algum lugar. Enfim, o que a gente precisa entender sobre consciência e o que tem a ver com o assunto de hoje? Pensar a consciência é um processo importante, e Marx já diz isso lá no livro também, Contribuição à Crítica da Economia Política. A famosa frase, inclusive, é Não é a consciência dos homens que determina o seu ser. Ao contrário, é o seu ser que determina a sua consciência. Partindo desse ponto, o que a gente tem que ver? O que Lenin estava preocupado? Dois pontos principais. Os homens e mulheres que ajudaram a derrubar o Estado em sua forma capitalista estão ainda imbuídos de uma consciência social própria que é do capitalismo. Então, a ideia central é que as gerações futuras que vão sendo forjadas nesse processo de transição socialista são as que poderão e deverão construir uma nova consciência. E nisso, Marx já dizia que é o ser social que determina a consciência. Pra quem tiver dúvida, eu falo sobre isso nessa live de forma mais longa, que eu vou deixar aqui, mas eu vou organizar um vídeo pra vocês em breve, pra vocês entenderem especificamente sobre o que é a consciência e eu vou dar alguns exemplos. Beleza? Lenin, ele manda o recado pra essa juventude naquele período de transição, mas o recado vale pra quem tá comprometido com a transformação da sociedade capitalista hoje. Olha só, ainda é válido, tá bom? Ele vai partir de uma ideia de que se deve forjar esses jovens em uma moral comunista. O que seria isso? A moral comunista seria um princípio que a juventude deveria seguir para a construção de um comunismo em que haveria uma unidade dialética entre teoria e prática. Isso é práxis. Pra quem já não sabe, pra quem não, pra quem sabe, né, na verdade. Pra quem não sabe, a gente, eu vou deixar aqui no card o vídeo da Sabrina Fernandes sobre práxis. Pra Lenin, o comunismo não deveria ser apenas uma palavra de ordem. E é aqui que eu fiquei pensando sobre a questão da performatividade. Nas redes sociais que eu estou dizendo, né? Será que essa performatividade, essa performance, vai de encontro com uma pessoa encara esse papel político como forma de vida para além das redes sociais? Essa pessoa está comprometida com a derrubada desse sistema e com a reconstrução das bases materiais do país? Ela vê na solidariedade de classe um valor importante a ser levado em conta, por exemplo? Estamos falando, gente, que a consciência, esse ser social que Marx falava, falou, na verdade, parte de pressupostos que não são comunistas, e sim capitalistas. Tendo em vista que a gente vive numa sociedade, inclusive, que é capitalista, a forma como agimos no mundo está relacionada com isso. Logo, como a pessoa encara, inclusive, o modo de produção da vida é totalmente diferente. E é aí que eu fico pensando que talvez essa performatividade não esteja em consonância com a consciência de solidariedade de classe, a consciência comunista que a gente precisa cultivar. Talvez, olha só, bem talvez, seja até um desvio liberal. Vejam só essa observação. Alguns pontos são importantes para Lenin também nesse processo de pensar essa consciência comunista. Para ele, se não valorizarmos todo o conhecimento acumulado pela humanidade e não termos em vista, por exemplo, que a luta de classes é o motor da história, ser cosplay de bolchevique não vai resolver nosso problema, que é um problema material na luta de classes em uma sociedade capitalista. Enfim, chofens. Lênin dizia que aquela juventude que já estava ali vivendo a pós-derrubada do sistema capitalista, na forma de Estado, lógico, lá na Rússia, tinha a missão de construir as bases de uma sociedade comunista. Nós ainda não temos, materialmente falando, potencial de revolução no país, mas temos o dever de construir isso diariamente. Talvez amanhã vocês jovens serão os velhos que ajudarão a derrubar esse sistema ou que vão deixar as tarefas para a juventude, para os jovens do futuro, construir a sociedade comunista. É importante frisar isso assim todos os dias para vocês. Os conselhos que Lênin deixa nesse discurso estão ancorados em entender o que devemos aprender, o que devemos aprender com a história, o que é a moral comunista, em que consiste a luta de classes, como podemos vincular o aprendizado à prática da mudança social. E, por fim, ele fala também sobre o trabalho coletivo e organizado. É por isso que eu, aqui no canal, sempre pontuo, não de forma vazia, de forma alguma, não é uma palavra de ordem, sobre a importância do trabalho de base e que a gente deve se organizar coletivamente. Isso é uma conexão entre teoria e prática. Esse, inclusive, é um compromisso comunista. Todos esses elementos, eles assim estão intimamente ligados e passam, inclusive, pela ideia de que o sistema de aprendizado que temos, ele é voltado para a criação de uma massa de trabalhadores que não pensem, por exemplo, criticamente o sistema capitalista. Lênin vai dizer, inclusive, que é importante que exista um aprendizado sobre o comunismo. Porém, se a pessoa que aprender comunismo é somente leitura de livros, por exemplo, e de folhetos, ela está errada, essa pessoa. Inclusive, Lênin nos alerta que pessoas que seguem, por exemplo, apenas esse caminho de leitura, elas tendem a ser um calo no sapato do movimento. Pois elas podem, inclusive, prejudicar o movimento comunista como um todo. Por que eu estou falando isso aqui? Por que, Dmitry? Olha só, essa pessoa é a típica pessoa que não sabe articular o conhecimento adquirido com a realidade material. E aí eu vou dar um exemplo. Não faz sentido nenhum a gente encontrar hoje comunista que seja LGBTfóbico, machista, putafóbico, racista e por aí vai. Essa pessoa, claramente, ela não está articulando o debate teórico com a materialidade de dar condições materiais de produção da vida aqui e agora no nosso tempo. Lênin, inclusive, ele chama isso de a praga do divórcio. Na verdade, ele fala a praga que a herança capitalista nos deixou entre o divórcio, do divórcio, na verdade, entre o livro e a prática. Enfim, assimilar o comunismo apenas por livros, ele acaba se tornando um grande erro. O comunismo está ligado à nossa vida cotidiana e como agimos coletivamente e colocamos em prática até mesmo a solidariedade de classe. Outra coisa, palavras prontas, palavras de ordem, sem efeito prático, elas são vazias e não nos levam a lugar algum. Gritar fora Bolsonaro todo dia pode ter um efeito catártico e performático, inclusive, mas não material. Ou quando a gente tem, por exemplo, jovens brincando e falando que Stalin matou foi pouco, né? O que acontece? Perde-se o conteúdo mesmo da ameaça nazista, o papel da União Soviética nesse processo, a coisa fica meio vazia. Ou até mesmo apenas apontar para uma pessoa aleatória na internet e gritar seu estalinista, seu trotskista, sem debate, sem crítica séria, sendo raso, inclusive, como o Pires, por exemplo. Então, reiterando os passos elencados por Lenin, ele colocou para a gente o seguinte, o que devemos aprender, o que devemos aprender com a história, o que é a moral comunista, em que consiste a luta de classes, vincular o aprendizado à prática da mudança social e à importância do trabalho coletivo e organizado. Dito isso, vamos para o segundo ponto, que devemos aprender com a história. Lenin disse que a gente tem que repensar o modelo escolar que vivemos, mas isso não é largar todo o conhecimento acumulado pela humanidade. A ciência comunista é resultado da soma de conhecimentos adquiridos pela humanidade. O marxismo, por exemplo, olha só, é um bom exemplo. Marx se apoiou na base de conhecimentos adquiridos pela humanidade. Ele estudou o desenvolvimento do capitalismo que leva ao comunismo. E ele mostra isso de forma bem clara na sua principal obra, O Capital. Lenin coloca, inclusive, que os elementos ruins desse modelo escolar devem ser, inclusive, assimilados, mas de forma crítica, não somente repassados igual é hoje. Aqui, inclusive, eu vou indicar para vocês um trabalho lindo que a Laura Sabino, ela está fazendo de ler obras pavorosas, como as de Olavo de Carvalho, não senhor comuna, e ela coloca um viés crítico-marxista dentro dessas obras. Então, é muito interessante. Terceiro ponto é a moral comunista. Lenin, no discurso, se pergunta, existe uma moral comunista? Existe uma ética comunista? Ele responde, é claro que existe. Ele ainda completa que a burguesia tende sempre a colocar que nós não temos uma moral, uma moral própria. Mal sabia ele que, inclusive, 100 anos depois, estamos ainda tendo que refutar liberais sobre a não existência de um decálogo de Lenin e que, na verdade, as tarefas revolucionárias não envolvem nada sobre perversão sexual, e sim sobre solidariedade de classe, educação e até mesmo sobre trabalho cooperativo de modo a não deixarmos velhos, idosos, largados como a sociedade capitalista deixa, ou, inclusive, eliminar a opressão que as mulheres sofrem nessa sociedade desde as suas obrigações do trabalho de reprodução social, como cuidar dos filhos ou da casa, por exemplo. Essa galera e seus projetos é só para a manutenção do capitalismo mesmo, e do machismo e de outras opressões que a gente já debateu tanto aqui no canal. Lenin disse, então, por exemplo, que a gente deve negar a moral e a ética burguesa, porque ela, inclusive, é ancorada numa falsa esperança que se dá à classe trabalhadora por meio da crença que, em nome de Deus, as coisas simplesmente se resolveriam. Ele, inclusive, diz que essa unidade, em nome de Deus, que o clero, os latifundiários e os capitalistas mantiveram era apenas mais um modo de defender os interesses próprios dessa classe, que é uma classe de pessoas exploradoras. Mas, olha só, Lenin, ele não está dizendo aqui que você não deve ser religioso. Inclusive, sobre marxismo e religião, Chavoso da USP fez um vídeo maravilhoso que fica de alerta aí para a galera que faz cosplay, de ateu, inclusive, também, sem levar em conta a realidade material da classe trabalhadora hoje. As periferias, elas são religiosas, e isso é um fato. Se você está aí na internet atacando pessoas religiosas, você está na categoria que Lenin elencou de encrenqueiro, que não sabe pôr leitura comunista em prática. O quarto ponto para Lenin é explicar em que consiste a luta de classes. Ele diz que é mais fácil derrubar os capitalistas do que suprimir as classes em uma sociedade. A própria divisão de uma sociedade entre camponeses e operários já é, inclusive, uma divisão de classes. E, bem, para quem está manjando das leituras marxistas, essa é uma das primeiras divisões da sociedade que leva ao capitalismo. A divisão entre a cidade e o campo foi uma das primeiras divisões. A segunda foi a divisão entre a produção e o comércio. Esse rolê você vai saber como, lendo a ideologia alemã. A juventude tem um papel importante nessa construção e Lenin vai dando exemplos claros que funcionam. E, lógico, dentro daquela realidade daquela época. Então a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Mas o quinto ponto, a gente finaliza aqui e faz um chamado para vocês para a realidade material nossa aqui e agora. É também uma tarefa para o nosso tempo. Como assim, Dimitra? Uma tarefa para o nosso tempo. Vamos fazer os links aqui. A moral comunista que eu falei, ela está ligada à solidariedade e à união da luta consciente das massas contra os exploradores. Certo? A moral, ela serve para que a sociedade humana se eleve à maior altura possível. Para se libertar, inclusive, da exploração do trabalho. Ok? Lenin vai dizer, então, que a base da moral comunista está na luta para conquistar e levar a termo a construção do comunismo. E essa, inclusive, é a base da educação, da instrução e do ensino comunista. Essa é a resposta que Lenin dá à pergunta de como se deve aprender o comunismo. E isso só será possível com o trabalho coletivo e organizado. A juventude deve, então, assimilar esses conhecimentos, passá-los aos companheiros e as companheiras que ainda não assimilaram. E eu não estou falando aqui para ficarem desesperados, querendo ler tudo de uma vez. Saiba que tudo é processo. E que a dialética entre teoria e prática vai ter resultados importantes no seu processo pessoal e também no processo solidário de classe que você vai desempenhar. Não se desespere de forma alguma. Tenha calma. Não seja tão jovem no desespero. Não ceda essa pressão social para formar uma persona política cheia de acúmulos que talvez você ainda não tenha. Deixe o fluxo natural tomar conta do processo. Lenin, ele vai dando exemplos de tarefas tão simples que podemos executar e elas são, sim, de grande valia que vão, inclusive, além do foco somente na leitura. Coisas simples, mas que fazem diferença e são válidas para o nosso tempo também. Por exemplo, vamos pensar aqui. Sabe aqueles trabalhos de hortas suburbanas que são feitos coletivamente? Por que você não participa? Parece bobeira. Mas, lendo isso em Lenin, meus olhos até brilharam com o projeto de Mutirão do Bem Viver, o projeto das agroflorestas e tantos outros projetos que a gente toca no Subverda. Inclusive, eu vou deixar o link aqui da vaquinha para vocês que quiserem doar, conhecer ou até participarem como voluntário na sua cidade. Lenin diz também que a juventude comunista deve atuar em conjunto no bairro, na cidade e fazer algo com o projeto em comum. Cuidar dos idosos e até mesmo na ajuda comunal em aproveitar o tempo seu ocioso e ajudar as mulheres do bairro com os afazeres domésticos. Esses afazeres que recaem sobre elas, que são oprimidas no regime capitalista, por exemplo. A liderança, gente, ela é de vocês, vocês jovens. A dialética entre teoria e prática, moral comunista, trabalho coletivo organizado e aprendizado constante e a criação de uma consciência comunista, essas são suas tarefas revolucionárias e vão além da performance na rede. Enfim, ouça o nosso camarada Lenin e se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e bora se organizar, além do Twitter, principalmente. É isso, beijos e tchau, tchau.